Oi amores, sou Cláudia Ney Antunes e hoje eu vou aparecer aqui no vídeo somente com essas nessas fotos. Hoje eu vou ensinar vocês a cortar uma blusa usando um molde que eu já dei pra vocês lá no blog, que é o molde dessa blusa com decote de coração na frente, tá? Eu vou fazer ela como se fosse uma regata, a gola mais altinha, tá? E também tem lá no blog tem um molde também de outra regata parecida com essa, que você também pode estar utilizando o molde, fica a critério de vocês, tá? Então vamos lá cortar a blusa e no próximo vídeo eu vou ensinar a costurar no mínimo detalhe. O tecido aqui, ó, ele tá, a orelha tá aqui, a orelha com a orelha. Eu peguei a quantidade de tecido, que é a largura do tecido, tá? Como se eu dobrar, não é que eu dobre, tá dobrado aqui, tá no meio, ó, tá dobrado aqui, ó, a orelha com a orelha, tá vendo? E eu, ao dobrar ele assim, ó, vai ficar do mesmo tamanho, né? Vai formar um triângulo. Então, eu peguei o tamanho do tecido, um quadrado, né? É lógico, tá dobrado aqui, né? Dobrado aqui com um quadrado. aqui no caso deu setenta e oito centímetros então vamos dizer vão pegar oitenta centímetros desse tecido a um metro o que que eu faço eu desdobrei ele aqui ó tá vendo não importa se é pelo lado direito pelo lado da vez isso não vai importar porque na metade do tecido pra cá eu vou cortar uma parte de frente e a outra eu vou cortar a parte costa então eu vou dobrar vou pegar a ponta assim e vou dobrar o tecido assim formando o triângulo tá aqui tá a orelha formando esse triângulo eu ajeito o tecido sendo puxado no tecido para que ele fique esticado certinho ó aqui tá na direção do fio assim ó e se eu passar aqui ó vai dar problema porque tá enviesado bom então eu tenho que esticar na direção dos fios eu vou passar a mão assim para que fica ajeitado agora eu pego o molde e coloco o centro da peça bem na dobra do tecido certinho eu vou ter que colocar alguma coisa eu coloco peso eu não alfineto porque se eu alfinetar é que o arroz sai do lugar então eu coloco o peso é porque tá mais fácil que por perto aqui o telefone ou outro tesouro aqui tá aí eu vou cortar a peça o tecido enviesado quando a peça é cortada enviesada gente o máximo máximo de costura para ficar bom é dois centímetros o máximo estourando eu nem aconselho muito que é dois centímetros assim ó tá mas eu deixo em média um centímetro aqui você pode deixar até mais o tamanho que der aqui não tem importância mas aqui na largura e aqui aqui cava decote é um centímetro porque senão vai dar problema então vamos lá aqui ó e aqui olha não sentindo e assim e eu se você quer fazer a blusa com decote coração você vai e corta aqui deixa na margem um centímetro mas eu não quero, eu quero ela uma blusa com a gola mais altinha vou fazer outro modelo utilizando esse molde ai agora vamos cortar a parte de costas olha como é que ficou o tecido vou cortar da outra parte aqui ai vou pegar a parte taurela de novo e vou dobrar assim ajeita basta passar a mão lembra no sentido do fio nunca do sentido da parte que ta envezada assim nunca nunca faz assim aqui molde costa eu vou colocar no centro costa na dobra do tecido assim vou colocar os pezinhos pra não sair do lugar e vou cortar como eu falei com vocês como eu fiz na frente com a mesma quantidade de margem de costura eu vou deixar aqui também tá? nem menos e nem mais a mesma quantidade como eu vou fazer viés embutido eu deixo aqui um centímetro de margem se eu fosse fazer viés normal eu cortaria bem próximo da do molde aqui né o viés normal então não deixa margem de costura mas se você fazer o acabamento com algum tecido com forro ou com o viés embutido ai você deixa a margem de costura de aproximadamente um centímetro a um e meio estourando um e meio tá? isso ai no caso pra cava e decote aqui do jeito que tá aqui não vai conseguir entrar pela cabeça então eu vou cortar aqui no centro costa vou dar uma entradinha assim ó pra mim fazer uma aberturinha pra quando for vestir a peça passar na cabeça porque ela vai ser um decote mais alto eu acho que tem essa modelagem que eu não precisava não porque a altura do decote lá tá boa mas eu quero que eu entre com mais facilidade então eu vou cortar assim é que até que ela entraria nesse modelagem que ela entraria porque agora ela tá alta mas não tá tanto mas eu prefiro abrir assim um pouquinho pra não pra ficar mais fácil de vestir se for o caso né porque essa modelagem aqui eu acabei fazendo ela que dá pra entrar na cabeça mas ela entra um pouquinho com dificuldade quem tem essa blusa no decote coração já sabe disso aí eu vou pegar direito sobre direito frente e costa e vou unir aqui ombro vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer vamos pra máquina hum tava esquecendo dos viés pra fazer o acabamento né eu vou aproveitar aqui ó que ele já tá meio enviesado tá vendo tá fazendo o viés ó e vou fazer vou tirar aqui ó pra fazer os acabamentos vou dobrar vou tirar esse aqui tá atrapalhando opa vou dobrar de novo e dobrar de novo e vou cortar o viés de mais ou menos uns 4 centímetros pode pôr 5 não pôr 5 5 centímetros aí vai ficar assim e vou cortar mais só não vai dar aí vai ter que emendar né porque não vai ficar tão entendo aí vocês cortam o tanto que der cortam o tanto que precisar espero que tenham gostado amores e não se esqueça de se inscrever no canal e espero vocês na próxima aula para continuarmos a fazer essa blusa e pra vocês verem as aulas das fotos que estão passando aí é só clicar em cima da foto ou ir lá no blog que tem um link pra vocês ok beijos tchau fui